Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar falando aí a respeito daquela criancinha que está naquela tela ali do computador Lenovo Legend, foi lançado ontem, dia 23 de fevereiro de 2021 A Lenovo, em parceria, a Lenovo Motorola, né mano, não é bem parceria, são as mesmas empresas, mas só divisões diferentes Lançou esse celular aí, que é um smartphone, um celular, um console Eu sei que é um celular top de linha, galera, pra quem é game, e principalmente pra você que joga Free Fire, tá? E a gente vai estar falando a respeito das especificações dele, o que a gente viu de vantagem nele O que é ruim nele, tudo isso nesse vídeo Então, se você não for inscrito, já te convido você a se inscrever aí Ativar a notificação pra você não perder os próximos vídeos, né mano? E bora pro vídeo A Lenovo Motorola lançou a braba pra galera do mundo game Lenovo Legend Chegou pra revolucionar o mundo mobile gamer Trazendo um smartphone muito parrudo E diga-se de passagem, muito bonito Com uma tela de 6.65 polegadas AMOLED E com resolução de 2340x1080, ou seja, Full HD E uma placa gráfica Qualcomm Adreno 650 Esse smartphone cumpre o que promete Um brilho e iluminação muito agradável pra você jogar por horas e horas O aparelho todo mede quase 17cm por 7cm E incríveis 9cm de espessura O que deixa ele fino, levando em conta a bateria E falando sobre a bateria, esse aparelho conta não com uma bateria E sim, duas baterias de 2500mAh Turboalimentação dual de 90W tipo C Para maximizar a potência e proporcionar a mais rápida experiência de carregamento de sempre E você deve estar falando Mas e agora? O carregamento dessas baterias deve levar horas, né? Não, Manil O aparelho carrega as duas baterias simultaneamente E para obter 100% da capacidade Basta apenas 30 minutos no carregador Ou 10 minutos para atingir 50% da carga total da bateria E com o aparelho focado no mundo game mobile Ele conta com duas entradas para carregamento Uma na lateral e outra na inferior Ou seja, você não precisa parar de jogar Ou parar mesmo a sua live para carregar o celular E como dito, se você faz live vai amar a posição da câmera frontal do aparelho Afinal, um dos maiores problemas de quem faz live direto pelo celular É a posição da câmera frontal No smartphone Lenovo Legion, isso não é problema Porque a câmera frontal se destaca na horizontal E pode ser ativada em apenas, acredite, mano Meio segundo Além dos efeitos, né? Remoção de fundo e software de embelezamento Com o efeito de remoção de fundo Você pode usar chroma key Até mesmo sem ter chroma key Isso é muito top para quem faz live E como o foco é um mundo game Ele ainda traz sensores na parte lateral Que podem ser configurados como gatilhos O que facilita e muito na hora da trocação E conta também com controle de vibração multidimensional Ou seja, se alguém te der um tiro O cara no meio da trocação Você vai sentir a vibração na sua mão E para manter tudo o que foi dito até agora Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 865 Ou seja, não trava por nada E quanto custa tudo isso? Na data de gravação desse vídeo Ele pode ser encontrado na internet Na faixa dos R$ 5.700 E é isso, galera Para um vídeo mais detalhado Recomendo aí você dar uma passada No canal do Dudu Rocha Techman Ele fez um vídeo muito completo E o link vai estar na descrição Então é isso, família E aí, curtiu o vídeo? Gostou desse tipo de vídeo aqui, mano? Então se inscreve aqui no canal E ativa a notificação Para você não perder os próximos vídeos E é claro que a gente vai estar trazendo também As novidades do mundo do Free Fire, né mano? Mas agora eu quero saber a sua opinião O que mais te chamou a atenção nesse telefone, cara? Qual motivo que você compraria ele Ou não compraria ele? Comenta aqui embaixo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera Me despeço aí de todos Agradecendo de coração você que assistiu o vídeo até aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu, ó, fui! Tchau! 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 Tchau!